Então se liga, é melhor você parar de fazer rap Bater de frente comigo não vai ser consciente Porque eu tô fazendo em cima do trap como um bep Matando esse cara que aqui vai virar um indigente Cê sabe, não sou Marecha mas vou te explicar Dois anos de pergunta na primeira que tava lá Então você não vai saber nem dizer Matando esse cara aqui mantendo o meu R.A.P Beleza, eu não tava lá Mas calma que agora meu mano eu vou chegar Eu vim no desafio contra o rap no hipódromo E se eu não tô enganado, mano cê não tava lá Você não foi escolhido, por isso que eu chego no rap que tá envolvido Meu mano, o bagulho é envolvido Rap no hipódromo, desafio cê foi esquecido Não tenha sido o que eu tinha esquecido Eu acho que tu não foi bem nesse improvisado Você nunca é elaborado A saga me chamou, desculpa eu tava representando o nosso estado Não, não tava não, cê vacilão Por isso que eu chego aqui na improvisação Meu mano, o rap é improvisado Só uma informação Já Boatão não é o seu estado Já Boatão não é meu estado Porque meu parceiro eu sigo tranquilão Eu rimo aqui com toda a galera E na batalha do todo eu também fui campeão Beleza, deu boi Foi campeão Só porque o friki não foi Beleza, aqui nós trabalha Facilão só tomando o pico Porque aqui o friki trabalha Ele foi pra batalha com o crau que só assistiu ao vivo Porque não batalhou, você só assistiu Porque aqui vai mandar você pra ponte que partiu Então cê pode parar, você vai tentar rimar Só que aqui cê vai cair, você não vai construir Aqui eu vou elevar, você só vai tentar Mas só que agora meu parceiro eu vou te denegrir Vai denegrir meu parceiro O gulho é autista não Mas eu vou chegando, fazendo tais na pista Porque eu vou chegando, o gulho te extermina Você não sabe que denegrir é um termo racista Você não sabe nada disso, você não estudou Eu tô fazendo freestyle e eu faço com amor Porque não freestyle e o gulho perpetuou Eu perdi na baúria, mas a baú deia chegou Beleza, não te perguntei Você sabe que o friki tá chegando agora nessa pista Você tem que entender que cê falou racista de autista Se fudeu porque o friki é altruísta É altruísta, mas eu tô chegando, toco fogo O gulho aqui é alquimista Você não sabe mano, que eu tô te acabando Cê tá pangando no rap e agora eu tô assassinando Você é alquimia na moral Mas só que quando o friki faz a rima é alquimia mental E você não tá entendendo agora, eu tô desenvolvendo Você pode se bater, mas só que você passa mal Alquimia mental Mas eu tô fazendo rap, isso é alquimia aqui verbal Você sabe meu mano, que aqui você quer treta Você mexe com a mente, eu mexo com as minhas letras Uuuuuh